Bom, o objetivo desse vídeo é basicamente fazer um Kiss sobre Youtubers e pode até virar uma série. Então hoje a gente vai conversar, mano, sobre o Kiss da... SAI PROPAGANDA! Sobre ela, mano. A Tanacha Fanta. Mas vamos que vamos, galera. Bora que bora, porque esse jogo aqui tá me tacando mais propaganda do que horário eleitoral gratuito. Mas vamos nessa. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like nesse vídeo e assista esse vídeo até o final que você vai estar me ajudando bastante, beleza? Então vamos que começar... Hum, quantos anos tem a Natasha? Então vamos lá, galera. Vamos pensar com... Vamos pensar comigo. SAI PROPAGANDA! Vamos pensar comigo, velho. Ó, não é 14, não é... Putz, aí eu tô em dúvida entre esses dois, hein, mano. Porque, seguindo a teoria, quando tem duas casas não é, mano. Eu acho que eu vou no 16, mas talvez esteja desatualizado, velho. Eu tô com muita dúvida. Muita, muita, muita dúvida. Eu acho que eu vou ficar com 16 anos, porque eu não sei se o jogo tá atualizado ou não. Eu deveria ter conferido isso antes de entrar no game, mas beleza. Eu tava certo, mano. Eu tava, com certeza, certo. Beleza, galera. Vamos lá. Qual o nome completo? Hum... E aí, mano? Dá uma dica ali pra mim, velho. Agora a gente tem que parar um pouquinho pra pensar, porque se eu for tentar lembrar, eu não vou lembrar, tá ligado? Mas... Tá, cara. Vamos pensar aqui comigo, velho. Pensa comigo. SAI PROPAGANDA! Tá, vamos tentar pensar aqui, galera. Vamos começar nossos pensamentos aqui, galera. E SAI PROPAGANDA, ó. Vamos tentar pensar no nome óbvio, mas que não seja tão óbvio, mas que seja automaticamente também óbvio e coerente. Bora. Natasha Martins Alves. Será, mano? Mas, tipo assim... Eu já conheci gente que tinha Martins Alves no sobrenome, só que, mano, foi pouca pessoa. Santos da Rocha, eu já vi. Bastante pessoa com esse nome. E Lima Carvalho. Eu acho que Santos da Rocha é mais coerente, hein? Não é mais coerente, é porque é mais tradicional, né, mano? Vamos lá. Vamos nesse. É, ganhamos, velho. Conseguimos, tá? O que você tem que fazer nos vídeos da Natasha, mano? Deixar seu like pandástico. Deixar seu like na... Ah, meu amigo. Esse daqui você tá entregando, hein, meu amigo? É esse. Você entregou, hein? Tá, vamos lá, galera. Ih, aí quebra, hein? Aí você me quebra, hein, meu parceiro? Calma aí. Vamos pensar de novo. Vamos tentar ser coerente novamente, galera. Ó, a gente pode tentar fazer o óbvio. Ou tentar chegar na probabilidade não óbvia. A gente tem, ó. Gato, lobo e panda. O gato seria o mais óbvio. Só que tá muito óbvio. Tá muito... Porque, tipo assim, as outras duas opções são o quê? Lobo e panda. Mas como a primeira opção tá muito óbvio, galera, a gente vai nesse daqui porque todo mundo já sabe, né? E conseguimos, mano. Vamos lá, galera. Qual foi o primeiro vídeo? Eita, que esse daqui quebra, hein, meu amigo? O pior é que dá nem pra dar o Google agora, hein? Eita, meu amigo. Aí vai quebrar. Aí vai me quebrar, velho. Aí propaga. Mano, meu irmão, velho. Eu vou banir esse jogo, na moral. Tô começando a ficar tiltado. Tá, velho. Vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui, vai. Vamos subir nessa raura aqui e vamos pensar. Tem muita pergunta ainda? Não. Tem mais uma, duas, três, quatro, mano. Mais quatro. Tá, bora. Galera, eu vou tentar chutar. Eu vou tentar ir com o gama. É o mais tradicional, tá ligado? E conseguimos, velho. Vamos? Que isso? Tá, qual foi... Eita, minha. Nossa senhora. Aí você vai quebrar eu, né? Aí você vai quebrar eu, galera. Vamos, vamos. Opa, dá pra trapacear? Calma aí. Calma aí. Vamos tentar. Que isso, velho? Oxi. Meu Deus do céu. Calma aí, galera. Acho que dá pra trapacear. Aí, aí, aí. Não, não vamos trapacear, né, galera? Isso daí é corrupção, né? Não vamos ser corruptos. Tá, galera. Vamos tentar chutar aqui, velho. Eu vou nesse daqui porque é... Nossa senhora, mas... É cada aflito quando você passa nessa porta. Que meu pai do céu, velho. Vamos. Calma aí. Vamos buscar aqui, velho. E sai, propaganda. Bora, galera. Falta pouco. Falta muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Qual ano? Eita, agora a gente vai ter que dar um chute aqui. Eu vou no 2016 e conseguimos. Uh, uh. Calma aí, calma aí, mano. A Natasha já agavou com os dois marmotos. Tem quatro vezes, não e sim. Mas quatro vezes não seria a mesma coisa que sim? Podia ter colocado, sei lá, um talvez, né? Tá, mas eu vou descartar o não e eu vou descartar o sim. Porque quatro vezes, mano, tá muito óbvio. Não, não tava tão óbvio assim, não. Eu caí no meu próprio impensamento, galera. Porque eu falei o quê, velho? Não, tá muito óbvio. Eu sempre pensei no quê? Tá muito óbvio. Tá muito óbvio. Não, vamos... É isso aqui, né? Calma aí, velho. A gente tem que tomar cuidado pra... Mano, eu sempre fiquei naquele negócio, mano. Tá muito óbvio. Tá muito óbvio. Tá muito óbvio. Mas daí eu vou no negócio mais óbvio que tem, tá ligado? Vou no mais óbvio que tem, velho. Agora a gente vai nesse daqui, beleza. Esse daqui também, ó. Da ponta direita. Basicamente isso. Pra quem quer jogar o mapa, eu sempre deixo o nome do mapa na descrição. Então é só baixar ali o mapa. Calma aí. Esse aqui é difícil, né? Mas é 2016 que eu tô ligado. E esse aqui, mano. É sim, mano. Eu vou colocar o sim. Ai! Passamos. Beleza? Tá. Com quem? Eita, mano. Ah, velho. Esse aqui tá... Nossa, tá desatualizado, hein, mano. Vamos mandar esse daqui, velho. Meu Deus, tá desatualizado. Mas valeu. Tá desatualizado. Sabia que tava desatualizado. Mas eu acho que também não ia atualizar tão cedo. Ah, qual o dia do aniversário da... Hum... 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 Não vou lembrar. Ah, eu não vou lembrar. Eu vou colocar perto do meu, mano. Ah, mas qual que é mais perto do meu, velho? É 27, né? Ui! Morri, velho. Aí eu tô de caô, velho. Não! Aí eu tô de caô, mano. Eu tô muito de caô, velho. Na moral, velho. Vamos aqui. Primeiro, 16. Vamos aqui no segundo. Não, esse daqui é do meio. Cara, na moral, agora eu tô começando a cair nos contos, mano. Mas, tipo assim, não é culpa minha. Não é culpa minha. Eu tento, eu tento. Mas eu não tô conseguindo. Eu acertei tanto, tão bem. Eu fui no começo, mas eu não tô conseguindo sair agora, velho. Ah, não, mano. Ah, não, 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 não. Caramba, eu só não posso esquecer, né? Calma aí. Essas propagandas... É culpa das propagandas. Na dúvida, é culpa das propagandas. Tá, esse daqui é... Jean Cofito. Muito humilde ele, mano. Vamos lá. Hum... Cara, 27 não é... Mano, é 50% de chance. É 18 ou 7. Provavelmente, se eu pensar demais... Eu tô gravando dia 5. Provavelmente vai sair dia 7. Hum... Hum... Vou pedir, vou pedir, vou pedir cola, vou pedir cola. Bom, com meus poderes psíquicos, eu acho que é dia 7, né? É psíquico. Claramente, mano. Completei. Consegui completar. Será que agora eu consegui ir de trás pra frente? Pera aí. Calma aí. Deixa eu ler aqui. Parabéns, conseguiu-se. Parabéns. Beleza, tamo junto. Tá, vamos lá. Calma aí. Eu vou tentar ir de trás pra frente. É esse. Ah, mano. Agora quebra. Hum... Agora vai quebrar. Nossa, o pior é que eu não posso morrer aqui, velho. Porque se eu morrer, não tem como voltar. Ui. Ui. Calma aí. Vamos pegar um... Vamos pegar um spoiler, né? Calma. Hum... Ah, tem isso daqui pra me basear, né? Nossa, pera aí. Esse lado aqui tem o quê? Calma aí. Ah, pior que eu não lembro, mano. Pior que eu não lembro. Pior que eu não vou lembrar. Vou tentar nesse daqui. Calma. Calma. Ih, o de... Esse aqui eu vou lembrar, hein? Esse aqui eu vou lembrar, hein? Bora, 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 bora. Esse aqui eu vou lembrar, velho. Esse aqui eu vou lembrar. Esse aqui é o... Acho que é o quê? Kogama? Ui. Calma. Meu Deus. Esse aqui é o do meio? Não, não é do meio. Calma. Calma. Olé. Olé. Meu Deus do céu. Eu vou tentar nisso aqui. Ih, calma. Ai, meu Deus. Falta dois. Calma. Opa. Opa. Vou passar. Ah, não, mano. Eu tava tão perto. Faltava. Faltava muito pouco. Muito, muito... Ah, não. Por causa de dois. Espera aí. Qual que é aquela pergunta lá? Calma aí. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Nossa, esse aqui era do meio. Nossa, eu caí no conto. Era esse daqui. Nossa, nossa. Eu caí muito no conto. Não. Mas valeu. 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 Mas a gente conseguiu completar. Comenta aqui embaixo qual o próximo quiz que eu tenho que completar. Pode ser de youtuber, gringo, brasileiro. Pode ser do próprio Roblox também. Mas meu nome é o Gabriel. Quer assistir até o final. Valeu. Até mais. E tchau. Falou. Fui. Propaganda.